Olá meu amigo, olá minha amiga do YouTube, tudo bem? Fala comigo! Vou começar hoje um videozinho já aqui dentro de um... Sei lá do que, né? Vou falar, pessoal. Aqui tá tão seco... Que a gente não sabe nem pra onde ir mais, né? Ai, ai... Tô aqui entrando numa pequena, né? Numa caverna, também não é uma caverna, né? Cobra deve ter... Ah, sei lá, não? E fala comigo, aqueles parentes lá, como é que anda aqueles parentes seus? Aquele cunhado, né? Aquele cunhado teimoso. Você fala que pau é pau. Você fala que pau é pedra, você tem que concordar. Fala, não, é pedra mesmo. Ah, raça, viu? Se não fosse cunhado... Como é que é o negócio? Se fosse... Já começa com o nome errado, né? Já começa com cunhado, então já tá... Já tá de mau tamanho. Bom, vamos lá. Muito obrigado a todos os inscritos. Bem-vindo a mais um videozinho do canal Frieza News. Olha o que a gente acha por aqui. A não ser queima. Polígno da seca. Nós estamos no polígno. Tá seca. Onde antes era água, hoje nada mais é que seca. Bom, lembrando que graças a Deus eu tô bem de saúde, né? Aquela... Aquela... Glândula sebácea que eu tinha no meu rosto, ela já foi estirpada, né? Olha que pedra bonita. E graças a Deus eu tô muito bem de saúde. Que bonita, né? Pena que não é nada. Lembrando que aqui era água, hein? Eu tô no fundo de um leito... Não é de um rio, né? O cara fala assim, você tá mentindo. Aqui não seria um rio, seria um riacho. Hoje... Só resta cinzas. Né? Juramentos e mais juramentos. Queima de arquivo. O que a gente pode achar aqui? Eu creio que nada, né? Mas vambora, né? Vamos seguir pra ver onde ele vai dar. Onde ele vai sair, né? Dar ele não vai dar. Bom, acabando... O leito lá do... Suposto riacho, né? Eu achei até um ninho de uma aranha poedeira. Aranha poedeira. Tem isso? Que eu sei. Tem galinha poedeira, né? Aranha poedeira. Aqui nós temos... Aqui nós temos... Um local aqui igual o sertão do nordeste, né? Ai, ai. As pedras aqui me recompensam, né? Olha, olha aqui. Aqui, na verdade, isso foi o seguinte. Meteram fogo, né? Sentaram porvo aqui no fogo. Aí apareceu essas coisas raras aqui, né? Olha que pedra. Olha que pedra. Ô, mais capim. Atrapalha o vídeo, né? O vídeo já tá ruim. Ai. Nossa, que pedra. Bacana, né? Agradecendo aí a todos os inscritos, né? Outro dia eu fiz um comentário no Facebook. E entrou um grande amigo meu lá. Fiquei tão feliz. Eu esqueci o nome dele. Ai, meu Deus. Gol Darlan. Não lembro mais o nome dele. Aí eu falei assim, como é que a gente... Até que é reconhecido, né? Embora o canal é pequenininho, mas... A gente é reconhecido, né? Ele falou assim... Parabéns, meu amigo Frizz, aí pela resposta de uma pedra que tinha lá. Que o cara tava... Perguntando, né? Aí eu... Eu nem sabia que ele era meu amigo. Aliás, eu sabia que ele era meu amigo, né? Eu não sabia que ele assistia o canal Frizzanilson. Aí eu falei assim... Fiquei feliz, né? Falei... Tô sendo reconhecido. Já tá bom de bom tamanho. Então eu quero agradecer a cada um dos inscritos. E vou em busca de novidade, né? Que esse é o nosso intuito. Mandando aquele abraço a... A todos os inscritos, né? O meu amigão Dalmo. Dalmo Rodrigues. Israel Gil. Ivani, né? A Regina Célia. Ai, Regina. Sempre comentando nos vídeos aí. Sempre dando aquela força. Quem mais? Ah, não dá pra lembrar o nome de todos, não? O Sadon Seve. Ah, muitas pessoas, né? O Fernando. O Fernando não tá me comentando no vídeo. Eu não vou mandar nada pro Fernando. Tô de mal com o Fernando. Oi, gente! Mandando aquele abraço. A todos os... Amigos do Facebook. Do Instagram, que eu não tenho, né? Tem, mas não entro. Não gosto do Instagram. E... Bora lá. Depois eu vou mostrar onde eu tô, né? Eu tenho que mostrar onde eu tô. É de praxe, né? Se eu não mostrar onde eu tô, não tem graça. Vou fazer um vídeo assim meio por baixo. Pra mim, não mostrar onde eu tô, né? Depois eu vou mostrar pra vocês onde que eu tô aqui. Olha aqui que interessante. Não tem pedra, né? Mas que tem. Não vale nada. Vocês pensaram que eu ia falar assim. As que tem é diamante. Não, não é, não. O polígono da seca total. Olha aqui que pedrona. De longe eu falha essa careca de um saci. Parece um ovo de dinossauro, né? Olha que bacana. Eu pensava se a gente achasse um ovo de dinossauro desse. Às vezes, né? Vai saber, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pode ser, pão. Não sei. Não é, não. É uma pedra. Deixa eu pegar o meu martelo aqui. Ela foi tão desgastada pelo fogo, né? Que ela quebrou na primeira martelada. Ou o meu martelo virou um martelo de Thor, né? Quem sabe, não? Martelo que sai o cabo toda hora. Mas isso é de praxe. Olha como ela brilha, não? Nos primórdios do garimpo eu falava assim. Achei ouro. Tô rico. Podre. Tô rico. Mas hoje eu já sei que não tem nada a ver isso aqui, não. Isso aqui é arenito. Com pequenas inclusões de óxido de ferro. Olha aqui, pessoal. Que bacana. Olha a sombra do bonitão lá. Olha. Bastante pedras, né? Ah, elas tão feias assim porque foi queimada pelo fogo, né? Olha aqui. Bom, ela já era feia, né? Aí o fogo queimou. Ficou mais feia ainda, né? Mas bacana. Deixa eu dar uma mostrada assim de uma prévia de onde eu tô aqui, ó. Tudo foi queimado, né? Mas isso é de praxe. Daqui a pouco eu volto. Tem que ter uma novidade hoje, né? Ah, tem que ter. Aguarda aí que vai ter novidade. Não sai do canal. Olha aqui, pessoal. A terra dos ovos. Olha os ovos! Não. Não é o ovo. É o prego. Eu já falei essa piada, hein? Mas não vou falar mais, não. É aqui. Não vale nem a pena enterrar ela, né? Mas tem bastante aqui. Olha o polígono da seca, como é que tá, ó. Olha aí, ó. Eu não vou perder meu tempo desenterrando ela, não. É bonita. Ela é bonitinha. E a do formiguinha, né? Se encontraram, aí uma falou assim. É... Formiga lá da China, né? De onde veio o coronavírus. Aí uma falou assim. Pra outra, né? Elas não se conheciam, né? Uma falou assim. Qual o seu nome? Ah, meu nome é Fu. Mas Fu do quê? Formiga. E... E o seu? Ah, o meu. O meu é outra. Outra o quê? Outra formiga. Nossa senhora. Pode ir pra frente, não. Como com o canal desse, pode? Pode ganhar inscrito? Ah, não ganha não, né? Ah, não vou... Ah, deixa pra lá. Você tentar quebrar ela? Mas é bom sair a campo garimpar, né? Ou você acha ou não acha nada. Isso não importa. É, o importante é você sair, sabe? Desfraer a mente. Olha o quê que é isso aqui, não? Eu vi de longe, né? Falei, eu vou lá. Eu vou lá pra... Vamos falar que eu tô mentindo, né? Que eu plantei as provas. O quê que é isso aqui? Que bonito, hein? Mas no mínimo isso aqui não é pedra, não. Isso aqui deve ser... Resto de... Resto de tinta, né? Não poderia eu achar uma pepita de ouro aqui, não? Derretida? Já pelo fogo? Aí eu ia pra praia. Ficar semana lá. Esse garimpo tá tendo tudo, não. Menos... Menos o que interessa. Deixa eu pular esse poço aqui. Ai, que um pedaço do... Nossa, tá enterrado o negócio aqui. Isso aqui é o... Aí. Pedaço do... Daquele parente seu lá aqui. Não admite que ele é, né? Ih, ih. Um sai. Chifrudo. Ai, que é os ossos dele aqui. Dela, né? Não, vamos falar a sério agora. Senão ele vai pensar que é... É vaca, né? Ou é humano, será não? Não é não, né? Bom, eu não sei, não sei se eu dei medicina. Ela é vaca aqui, ó. Olha a dentada aqui dela. Que é a roçada. Ah, bucal aqui dela. E esse garimpo não prometeu nada, não. Já volto. Tá louco. Você vai azar daqui daqui a pouco. Vai ter até dois carreteus aqui, ó. Tá bom. Olha, tem outra vaca aqui embaixo enterrada. Achei o cemitério das vacas. Olha aqui, ó. Outra vaca ali. É só a cabeça dela, ó. Ó. Ali embaixo aqui. Esse aqui é uma cabeça de uma vaca. E aqui outra cabeça de vaca. Vai sabendo. Ossos no garimpo. Esses são ossos do garimpo. Bom, vai encerrando esse vídeo por aqui também. Deixa aquele abraço ao Fernando lá. De Minas Gerais. Lá de Machados. O homem que cole café. E exporta para os Estados Unidos. Aquele abraço. Ele tinha o canal, né? Parou. Abraço aí para o Barba de Ouro. Adão. No rastro das pedras. Ô, Adão. Para de ficar no rastro das pedras. Tem que ficar em cima das pedras. E a todos os meus amigos lá do... Do grupo de WhatsApp. Que faz um ano que eu não entro mais. Fiquem todos com Deus. E dentro dessa paisagem... Nordestina. Fala comigo.